Meu nome é Adriano Carrasa e eu sou FIA GTC World Final, e agora eu vou mostrar uma guia de lap na Sardinha, que é a Copa da Nação, Round 4, e o carro é a competição do Red Bull. Então, agora estamos aproximando a primeira linha, eu vou parar entre os 150 metros, eu uso muito a curva aqui, e eu coloco a Apex. Be careful do trotto no exito, porque o carro tem muita força, então ele está fora, aproximando o segundo turno, eu perco quando o gravel no lado direito começa, eu uso a curva, e coloco a Apex. Não vá muito longe, porque o próximo turno é o lado direito, então, mantenha o meio do trotto. Coloco a Apex, peço no trotto, e o exito. E o próximo turno, eu perco tarde, depois dos 50 metros. Eu estou muito perto do trotto, e acelerarei forte aqui. O próximo turno, eu perco em 100 metros, é um lado direito, então, você pode ser muito cuidado com o trotto no exito. Aqui está tudo fora e fora, o carro tem muito downforce, então, você só trotto 100%. E agora a última cor é muito importante, porque a última cor é antes da direita, então você precisa de focar no descanso. Braque 100 metros. Coloque a apex. E veja muito cuidado com o trotto. E é isso, minha guia de rap para Sardenha. Então, vamos para o primeiro lapo aqui. Braque duro na primeira cor. Cuidado com o trotto. Esse carro tem muita downforce, então você pode usar o seu favor. Braque hard aqui. Braque hard aqui. Be careful on exit. E agora vamos para o trotto. Agora vamos para o trotto. Para o trotto. E agora vamos para o trotto. Basta. E agora vamos para o trotto. inscreva-se no canal do Gran Turismo no YouTube, e é isso aí. Obrigado!